E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e a gente tá com... A gente tá com um carro diferente Bom, então, a gente tá indo viajar Tô levando ela embora de novo Aliás, vocês nem viram ela chegando, né? Mas nos próximos vídeos vai ser ela vindo E esse aqui ela é indo Eu vou postar isso aqui na frente de todos Sério? Por que? Posso ter tudo errado? Filma a parede Posso ter tudo? Não Quer dizer que eu tô com um outro carro Por quê? Por causa... Não, meu carro tá andando Eles não tem a quinta marcha que eu estraguei na venda Quando vim a quinta marcha eu montei de outra coisa Cai tudo, mas o motor roda, viu? Top de verdade O meu porta-mala é muito maior que esse daí Que é ano de 2022 2021, sei lá Eu sou a primeira pessoa andar nesse carro Esse que é o carro, o Mobi, porta-mala Talvez tenha um jeito de aumentar ele A gente tem que não ter tudo É, porta-mala é pequeno O meu quarto é melhor que isso Então, a gente tá indo pra Porto Alegre E a gente vai ficar no mesmo lugar que a gente ficou na última vez Vocês vão ver quando a gente tiver 20 mil inscritos Vai ter 20 mil só Mas a gente vai lá de novo A gente ganhou uma diária de graça É, isso Por eu ser influenciador, tá? E se você é dono de um hotel e quiser me dar uma diária de graça Sinta os devotos Vamos lá, vamos seguir viagem Bom, então A gente tá vindo Ela fez parar em Pelotas, que é uma cidade antes Bem antes Só pra mijar Aí agora a gente vai meter o cantos Que é aquele cara lá de fogo Cuidando o carro Viajando, subindo o carro Música Bom, então Depois de algumas horas Chegamos aqui no grill No parador de novo No meio do caminho Como vocês já tem trocentos vídeos aí no meu canal Que eu já vim pra cá E tá isso bem, irmã? Ah, você não sabe Por que desse que sono? Porque eu tomo com a menina É que assim Ela tem ansiedade Por culpa dela Porque eu tenho ansiedade Tinha? Pior que eu não tenho o Peloto agora É, eu peguei Ele passou pra mim Vocês dizem que essa doença não passa É que nem AIDS Comparação legal Pega do parceiro Ou seja Quando vocês forem namorar Vocês escolhem alguém que não tem problema mental Senão vocês vão ter também Não é só as vezes que eu passo não É, quando eu viajava geralmente A primeira vez foi na viagem pro Rio só É, quem não viu Clica aqui na viagem do Rio Que ela passou mal no primeiro dia É, mano Tu não filmou tanto Porque eu tava tremendo tanto Que eu pensei que tava com o Bolsonaro É, mas ela explicou lá tudo como é que foi E agora a gente tá aqui no meio do caminho Vou comprar um Logo pra Bíblia que tem que ser Acho que seja Não Tenho meu Chá Pra dormir mais ainda Olha a polícia É, não dormi em esquina Só fico somando ainda Ah, eu queria agradecer também ao pessoal da Localiza Porque esse carro aqui Ele é zero Literalmente zero quilômetro E eu fui a primeira pessoa a dirigir ele Obrigado Localiza Se quiserem me patrocinar Primeiro não Você não teria que entrar em algum caminho Tá, que seja Mas a primeira pessoa Que tá dirigindo esse carro sou eu Você tem que morrer que é um animal Não A primeira pessoa Pera aí, a primeira pessoa público-alvo Pronto Fui eu Obrigado Já é a segunda vez que a Localiza me dá carro zero Agora a gente tava aqui A gente saiu lá do Rio A gente tá indo pra Porto Alegre Falta... Uma hora e meia É legal pra olhar pra estrada Falta uma hora e meia pra chegar Dessa vez Já O quarto vídeo que eu falo isso Quarta vez que a gente vai pra Porto Alegre A gente vai passar na Erosul Que é onde a gente fez as nossas cursos de comissário Tentar pegar Tentar pegar Do diploma Certificado Faz só 3 anos que a gente tem que pegar Faz 3 anos que a gente tem que pegar Do diploma E nunca consegue Hoje a gente já que a gente consegue hein Não Não Que horas que fecha lá? Com certeza Então A gente vai chegar a 6 Não, mas pode ser que tem que ter um dia pra fazer o negócio A semana Não Então a gente tem no Valdega A gente achou que ia estar um pouquinho melhor lá Só que a gente atrasou um pouco Na real Ele olhou hoje de manhã a previsão Vai ter sol 27 graus Tá 10 graus por chuva Se a gente sair isso meio dia Ah, para Entendeu? Não Tô te falando Não sei se me entendi Só que a gente saiu as duas Não me entendi Mas conta como duas Porque a gente parou no lugar do lugar Tá A gente parou no voa do Alpelotas Eu tô procurando xixi Mas demorou aquele xixi Ficamos meia hora em Pelotas Ai eu só mingei e fui embora Mas a gente ficou meia hora Ficou meia hora Tá que a bexiga cheia Então A gente tava com a esperança de ir em Porto Alegre Tá com sol Ovinho Eu nem enxergo a rua direito Você tem a esperança de ter sol em Porto Alegre? Depois tem aquela nuvem? É que do nada ficou noite Não sei se vocês conseguem ver Bom então A gente chegou aqui Tô aqui no meio do caminho Parou o trânsito Como sempre Tem um acidente Um acidente grave A 3,6 km É após do acidente esse condicionamento Vamos jantar aqui Já que a gente vai ficar um tempinho aqui longo Talvez Provavelmente Eu odeio o YouTube Pô eles As partes legais gente Vem dizer que não As vezes vocês estão ouvindo música Tipo quem gravar vídeo Quero mostrar para as pessoas que estão escutando aquilo Que é legal Não sei o que E não pode Porque o YouTube vai lá e tipo Eu gravei uma baita parte ouvindo música Vai dar certo Não mas tu tá ciente disso Eu gravei todas as músicas que eu tocou Só que as vezes tipo assim Tu tá gravando As vezes tu tá gravando na rua E passa um idiota atrás com um som E ele corta no YouTube Eu acho que era pra ser dividido O vídeo deu mil reais Porque o dinheiro do vídeo que seria pra ti Vai no caso pro dono da música Um vídeo aí normal Mil reais o vídeo deu É um vídeo de 10 minutos Se um minuto foi uma música Ou seja 100 reais vai pro cara da música E os outros 900 pra mim Era pra ser assim por porcentagem Só que não Tu ganha zero e vai tudo pro cara da música Era pra ter um share Era pra ter um share Era pra ter um share Fair use é o nome disso Trânsito andando devagarzinho Que eu sou bonita Ah uma coisa que eu queria falar com vocês Aproveitar que tá o trânsito lento Ele vai dar um pix de mil reais Ué Posso fazer quando eu chegar assim Mil pilinho O que que é o meu pilinho? Pode começar o meu eu aceito parcelado Mil pilo é bastante Eu aceito parcelado É o mês todo do canal O que eu ia falar? Não sei É É Murchou sério Não Sim A gente chegou a 10 mil Deixa eu falar assim Chegamos 10 mil inscritos Obrigado Recalculado Fica frio Deixa pra mim Só pra dizer que eu nunca ganhei a minha parte Eu devo 50% desse canal Não Se fosse eu ele não tinha vídeo E aparece A maior parte dos vídeos que fez a bombaia de um migo Tu nem aparece nos vídeos Oxi A maior parte da minha visualização é o migo O migo Que eu devia pagar uma comissão pra ele Oh não Mentira Ô migo Nem vem com isso Mas tem que me pagar pra ficar divulgando pra vocês Eu Passei um mês sem postar vídeo Só fiz a live Semana passada Duas semanas atrás Com ela Ficatava meio desmotivado pra fazer vídeo E eu também tava com umas provas da faculdade pra fazer Que eu tô fazendo na faculdade Não sei se eu já vou fazer pra vocês Eu nunca falei Eu vou saber o canal essencial Você não sabe o que se fala Faculdade de ciências aeronáuticas Eu não faço nada Eu sou pagador Tu faz curso de francês e de inglês? É Então Eu tenho umas provas da faculdade E ela também tava aqui Eu não tava muito comigo pra lá Um dia editado Ele bota a culpa em mim Não né Que eu queria aproveitar o tempo contigo Será? É sério Caraca jurei que lindo pra sair aqui em cima E eu também tô trabalhando Trabalho também Então Eu gravei pouco Aí o Julius aqui fica sem tempo Mas eu tenho várias entregas Prometo que agora Vou tentar pegar mais frequência de vídeo Vamos lá Tentar pegar o nosso diploma Tomara que a gente chegue antes da sexta da noite Tá paradão Ninguém se mexe Agora são 5 e 38 da tarde A gente tá uma hora de Porto Alegre Mas o tio até sai pra fora Pra passear Esticar as pernas Se tivesse com o trânsito normal A gente levava uma hora pra chegar Agora a gente fez uma das duas Agora Dirijo com cuidado pra não estressar quem tá atrás É, não batam, cara Não batam Agora tá andando Não dá pra enxergar nada de nós, né? Não sei Tão andando assim Tão andando agora Agora vai parar de nós Hoje Andou nem meio quilômetro Ah, mas já é um avanço Ai, não era uma placa Era mesmo um... Um caminhão E aqui, olha que outro É só já isso, né? Agora finalmente vai pra Porto Alegre Eu acho A gente tá... É, a gente tava indo pra Porto Alegre Mas agora a gente tá pelo menos enxergando Tá, tá interno Não tem tranqueira, eu acho Eu espero Mas vocês viram o acidente aí? Dirijo com cuidado Não corram que nem eu Não dirijo com a luz acesa também Não dói os olhos Chegamos em Porto Alegre depois de horas ali naquele negócio Lá era o sul, mas não tem ninguém Pra variar, a gente bem... Nunca tem ninguém Já é a terceira vez que a gente vem aqui e não dá certo E eu vou mostrar pra vocês o lugar Que foi muito importante pra nossa história O lugar que a gente deu o primeiro beijo Aqui eu tive a gente Esperava esse aí não se mexia muito Vai que lento Fui dia 23 de agosto Que na verdade é 24 Mas a gente comemora 23 por erro de cálculo Nossa, agora é 23 Vai ficar... Agora vai ficar 23 Na verdade foi 24 de agosto de 2018 Foi bem aqui, o hotel dos calos, bem aqui na frente Ela tava aqui O que é? Tu tava exatamente assim e eu aqui Você vê que legal, né? Que legal Tchau Tchau Eu fui embora Não Mas ou menos Foi ser lindo Mais ou menos Então a gente tá aqui na nossa segunda casa A gente sempre disse que vai vir patinar aqui e ainda não veio Ainda não veio patinar, é verdade Faz três anos a gente disse que veio aqui patinar e ainda não veio E esse aqui é um shopping de Canoas E agora tiraram um gelo, tá? É de gelo Parque shopping Canoas em Canoas em Canoas Eu dirigi muito tempo Dirigi muito tempo Molhou a nossa tentativa A gente ia comer aqui Ela não tinha sopa, eu quero comer sopa Só que ela que é sopa E não tinha sopa Então a gente vai... Que sopa que não tem sopa? Que que é comer sopa? Ou seja, a gente vai lá pro hotel Mas eu já vou cortar pra amanhã Quem quiser ver o vídeo que a gente vai gravar de noite Quer dizer que a gente já gravou na verdade Na outra vez que a gente vê Espero chegar a 20 mil scripts Nossa Estamos na metade Ah, tudo que ela vem de leão, de oncinha assim Ela diz que é o DJ exótico Por quê? Por causa do DJ exótico Alguém já viu a série Tiger Kings? Vai na Netflix e assiste, vai Olha a criança dela Cavalo? São um cavalo? Cara, pensa o duende aqui que tá estranho Não, não cabe amor Vai quebrar o bagulho Me viu? Então vai Não, não cabe amor Os dois é pequeno Os dois é pequeno Vai Te joga Vai Uiii Quase caiu o negócio Fica uma criança Na mora é legal Na mora é uma criança Que tá falando Caralho Ih Peloferia É polícia FD Não mora uma criança não Pô Eu tenho 21 Pera aí Dá um pausa Esse vídeo já tá muito longo Eu continuei gravando no outro dia Esse vídeo hoje vai acabar aqui, mas em breve vai ter a continuação dele. Um dia vai ser dois vídeos, então muito obrigado a quem assistiu. Se inscreve, não deixe de se inscrever, que a gente tá com 10 mil. Esse é o primeiro vídeo depois dos 10 mil inscritos, muito obrigado. E agora tô postando até stories aqui no YouTube, inclusive hoje, mais cedo eu postei. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.